Eita, Samuel. Rapaz, o negócio é bom. A ação é desenrolar. Rapaz, foi o fome do melhor dia da minha vida. Não aguenta mais nada não, né? Só essa beleza, né? E aí, Samuel? Tá com fome, Samuel? Oxi, apoia. A barriga já tá no canto. Cuida, menino. Vou levar Samuel no rodízio, pessoal, hoje. Será que vai dar certo? Um dos vídeos mais esperados. Vamos quebrar a churrascaria do... Ih, rapaz, não sei não, viu? Fica ligadinho aí, tá? Olha aqui, pessoal. Olha, Samuel. E aí, Samuel? Não vai gostar, não. Rapaz. E aí, Rodrigo, o carne com força na mesa, viu? Coloca pouca comida pra comer muita carne. Olha as comidas que tem aqui, pessoal. Olha. Hum... Hum... Samuel... Tá achando bom aqui, viu? Ele hoje... Tá num lugar que sempre sonhou. Ih, meu filho. Olha as delícias que tem aqui, ó. E bom... E bom é o preço, né, Samuel? O preço é que é bom, né? Olha, pessoal, o que tem aqui, ó. Hum... Até queijo, Samuel. Rapaz. Tem jeito, pessoal. Tá pouquinho. Eita, cuida, menino. Hoje é teu dia, viu? É. Olha, pessoal. Que delícias que tem aqui. Novilho Premium. É aqui em Caruaru. De frente a... Seaca. Vendo, pessoal? Olha as delícias que tem aqui, ó. E bom é o preço, viu? Olha a farofinha que não pode faltar, né? Tem até lasanha, ó. Achei que tá afumaçando. Hum... Machixe. Tem comida aqui que eu não sei nenhum nome. E pode comer à vontade, viu? Repetir o tanto que quiser. E olha pra aqui. E olha pra aqui. Já, Samuel. Sem vida da gente. E é? Olha aí, ó. De Chaché. De Chaché. Um abraço. O meu nome do amigo? Cícero de Chaché. Cícero de Chaché. Olha aí, ó. Vai trazer uma picanhazinha pra nós. Picanha? Ah, tem que ser esperto. Porque essa daqui é picanha gaúcha. E tem que pegar a picanha original. Hum... Tem que tomar o barulho aqui. Cuida, menina. Olha o prato. Olha, já tem um suco, né? Pai, tem coisa aqui que eu nunca comi. Tem coisa aí que nunca comeu. Esse queijo. Vou pegar aqui. Eita, que gostoso. Ó, ó, ó. Hum... Vamos ver se bora pra cá. Vem, menino. Olha o meu prato. Já tá pronto. Tá maravilha, viu? E carne é... E carne é direto, né? Ele... Ele disse quando quiser mais carne é só fumar. Ué. Hum... É? Hum... Eita, Samuel. Rapaz, o negócio é novo, viu? Tem que pegar aqui, Samuel. Eita, nem sei mexer nesse negócio. Olha, pai. Eita, menino. O negócio aqui é bom, viu? Já foi. Olha. Ixi. Aproveita, pai. Tá bom, rapaz. Aí é ótimo. Tá bom, rapaz. Uma de carne dessa. Olha, rapaz. Tá ótimo. Tá bom, menino. Essa é por cima. Obrigado aí, viz. E aí, Samuel? O negócio é top de linha, rapaz. Rapaz. Vai ficar um pouquinho balançando, pessoal. Mas... Aqui o negócio é diferente, viu? Um arrozinho, né? Oxe, o cabal come carne sem pena. Porque tem que ver que o cabal vai em um restaurante, aí o cabal tem que tá cortando a carne, né? Oxe, ué. Do jeito que ele dá, o cabal come, ó. Hummm. 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 Jamali e filé de bode. Tá ótimo aqui. Depois. Ó, morre direto. Jamali e filé de bode. É que faz no direto. Com força. Até lasanha tem, pai. Ué. Ixi. Pessoal. É pra ficar sem jeito, viu? Menino. Ei, o negócio tem parede. Não, rapaz. É bom, viu? E é o nosso dia-a-dia, viu? Nosso dia-a-dia é assim. Mas pela primeira vez, nós estamos no rodízio, pessoal. É carne direta. E pode repetir a comida também, viu? Ainda bem, né? Hummm. Hummm. Olha o tacão de carne, pai. Aquelas delícias que eu acabei de mostrar. Nós temos direito a tudo ali. É só caber. Se caber... Ixi, pai. Olha, é bem molinho. Ó. Olha. Tá servido, pessoal. Ó, de novo. Tá rejeitando. De novo, ó. Rapaz, foi. Epa, agora tá vindo aqui direto, viu? E é? Eu ainda coloquei carne de galinha por fora, ó. Hummm. E... Ó. Pão de alho. O quê? Pão de alho. Pão de alho. Não, obrigado. Mas mostra aqui pro pessoal ver. Ó. Pão de alho, olha. Eita menino. Ué, pai, ué. 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 Parece que a carne, ela se despedaça. Parabéns na terra. Maminha, mestre. Maminha. Eita, bota pra cá. Hum, tá voltado. Eita, rapaz. Tu quer, Samuel? Eu boto um pedacinho. Hum. Boa. Eita, rapaz. Tu quer, Samuel? Eu boto um pedacinho. Hum. Boa. Aê. Ué. Beleza. Obrigado, viu? Gente. Olha aí, ó. Toscana. Toscana, não. Não, obrigado, viu? Obrigado. Toscana, pão de alho. Picanha. Maminha. Filézinho com queijo. É só eu querer. Rapaz. Não, tá bom. Ué. Ó. Valeu. Ixi, pai. É pra morrer de rico tudo, viu? Que delícia, viu, gente? De novo, ó. Hum. Só o quê? Que lindo. Bota pra cá, menino. Poxa. Pega, Samuel. É, melhão demais, ó. Rapaz, é com aquilo ali que pega, né? Ih, não é, pai. Ah, rapaz. Matuto é matuto. Ué. Tá bom, Samuel. Eita, rapaz. Não, agora é pra mim. Tá bom, rapaz. Tá bom, rapaz. Obrigado, viu? E o interessante é que o Fusul na área é super educado, viu? E a boi. Tá lançado de novo. Isso, pai. Ó o supinho, ó. Só quando ele quer. Graviola. 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 É... É... É Samuel, né? Hum. Essa é a cortesia? Essa é... Bife de chorinho, contra filé. Hum. Obrigado, viu? Obrigado, Felipe. Obrigado que nós agradecemos. Rapaz, é o especial pra nós. Eita, menino. O negócio aqui tá bom, viu? E apoio? Ó, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Pra vocês ficarem com água na boca. Especialidade da casa. Tá vendo? Hum. Menino, ó. Nós vamos ficar por aqui. Vai? Vamos ficar por aqui, pessoal. Nossa. Que vai ter muita coisa aqui. Não vai dar pra gravar tudo, não. Mas fica ligadinho aí. E o que eu puder registrar aqui, eu registro pra vocês. Tá certo? Eu disse lá na feira de pesqueira. Que eu ia levar uma banda de boi daquela que tinha no açougue. Uhum. Só que a banda de boi veio até ali. Meu boi foi completo. Beleza, gente. Fica ligadinho. Aproveita, Samuel. Presta não, mano. Oi. Que carne é essa? Picanha, Matão. Picanha. Tá bom. Obrigado, Zilda. Eita. Ué. Hum. Que carne é essa? Picanha, Matão. Picanha. Tá bom. Obrigado, Zilda. Eita. Hum. Já tá agotado, Samuel. É só pegar e botar na boca. Que é muito. Oxe. Tá com medo de se engasgar? É, mano. Eita, bocão, viu? Não sabe comer, não. Eu pedi a conta, mas o garçom disse... É garçom? Garçom. Garçom, né? Disse, espera a sobremesa, rapaz. Tem que ser completo. Aí, depois eu já enchi a barriga. É garçom. Olha a sobremesa. Bota alemão. Bota alemão. Leitinho. Paçoca com chocolate. Chocolate com morango. Fudinho. Rapaz. Tem uma fatia pra vocês de hoje? O negócio é completo. Vai querer? Se eu quero. Não, eu quero não. Vai uma fatia. Não, chocolate, rapaz. Chocolate. Ó. Tem esse aqui com paçoca e tem esse aqui com... Morango. 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 É. Eita, mano. Mas também é o tamanho da fatia. E é pra nós dois, viu? Tá bom, rapaz. E esse garçom é desenrolado. Rapaz. Hoje foi o melhor dia da minha vida. Aguenta mais nada não, né? Olha. Só a sobremesa, né? Só a... Hummm. Maravilha. É. Olha. Olha. Eu vou comer chocolate pensando em carne. Aí não dá certo. Rapaz. Eu comi esse carne até enjoar, não foi? Eu também. Eu me acabei todinho. E... E quanto é o rodízio? Vinte e nove? Vinte e nove e noventa. Pra cada um. Quer dizer que dá sess... Sessenta reais. É. Com a sobremesa, aí um suquinho, aí um monte de louco aqui, né? Menino. Ó. Tem. Vamos ficar por aqui, pessoal. Olha. Até o próximo vídeo. Próximo vídeo vai ser... Top. Mais top ainda. Com a comida. E olha. Eu falei que eu ia quebrar. A churrascaria do dono, não foi? É. Foi o dono que me quebrou. Quebrou seu luxo. De tanta comida. A coisa que vamos ficar por aqui, olha. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve e compartilha. Eu aqui, pai, vai ter que cavar um buraco no teto, chamar um helicóptero pra me tirar daqui. E pode reagir. Obrigado por reagir pros nossos vídeos. Tamo junto.